O Fim de Tantos Anos Abraçai-me a chorar ao teu retrato Vi-te passar com ela à minha rua Abraçai-me a chorar ao teu retrato Podia insultar-te quando te vi Ferida nesse amor supremo e farto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Casaste-te ser feliz, Deus te proteja Não te desejo mal e tanto assim Que não tenho ciúmes nem embeja Como a tua mulher teve de mim Que não tenho ciúmes nem embeja Como a tua mulher teve de mim Mas olha, meu amor, eu não me importo Antes que fosse Estela eu já fui tua Podes sempre batir à minha porta Mas não passas com ela à minha lua Podes sempre batir à minha porta Mas não passas com ela à minha lua Muito bem.